A baronesa esta noite vai nos dar a honra de dormir em casa? Preocupada comigo, Anice? Não, com o Inácio. Ah, o Inácio, meu marido. Um homem às vezes precisa de uma mulher ao lado. Além dos prazeres que pode desfrutar com mulheres baixas. Você quer ajudar, o Inácio? Você não deixa. Ninguém fala com o advogado, só você. Ninguém é o certo, sabe a situação do meu marido, apenas você. A dona dele. Tudo que pode ser feito para inocentar o Inácio está sendo feito. E eu tenho todo o direito de participar. Afinal de contas, eu sou a esposa dele, legítima. Esposa sim, legal sim. Legítima não. E ele com certeza não está sentindo falta alguma de você, Alice. Não está fazendo nada para tomar conta do seu filho. É o mínimo que se espera de uma esposa tão extremosa. Mas, às vezes, a melhor política é ficar de boca fechada. Ela não tem o direito. Ela não tem esse direito. O Inácio é meu marido. Meu marido. Eu preciso descobrir o que o seu pai queria me dizer antes de morrer. E por que o fato da Luzia frequentar a Morro Alto o abalou tanto? Se eu ficasse frente a frente com a Luzia, Manuel... Não adianta, Inácio. Eu já falei com ela. Mas eu quero tentar. Você vai se expor. Por que ela contaria alguma coisa a você se não contou a mim? Talvez se sinta mais pressionada, não sei. Mas eu tenho que tentar. Eu não sei do que a Luzia é capaz. O Cristóvão me disse que ela é maldosa, falsa, dissimulada. Ela pode ter a ver com essa trama toda? Eu não acho a Luzia má propriamente. Egoícina e escrupulosa ela é. Não resta a menor dúvida. Se alguém lhe oferecer uma carruagem dourada, é capaz de tudo. Onde pode ser esse encontro? Uma estalagem é perigoso. Talvez na casa do Trajano ou então na minha. Com a conselheira, a dona Fabiola. Não, eu também não quero que ela saiba que você e o Trajano estão me ajudando. Aqui também não pode ser. A Luzia faz todas as suas vontades, não faz? Pelo menos enquanto sustento seus caprichos. Então eu acho que eu já sei o que nós vamos fazer. Você leva a Luzia para dar um passeio. Diz que eu era uma inútil. Uma inútil, a Belardo acredita. Trajano? Desculpe, eu só vim fazer uma visita. Vou esperar na biblioteca. Não, não precisa Trajano. É bom que todos saibam como estou sendo humilhada nesta casa pela cortesá. Alícia, a Esther ainda é muito nervosa com a situação do Inácio. Leve isso em consideração. Nervosa? Existe alguém mais nervosa nesta casa do que eu? Meu marido, a Belardo. Você sabe o que foi que ela teve a coragem de dizer? Que o Inácio só precisava de mim para cuidar do Otavinho. Eu acho que até isso ela disse em tom de ironia. Eu só não fosse capaz de cuidar do meu próprio filho. A Esther não quis insinuar nada. Tente ficar calma. Até você está contra mim? Você é a única pessoa com quem eu posso contar nesta casa? É meu irmão, a Belardo. O que podia fazer quando soube que a Alice não é filha do Jantura? Que não é irmã do Belardo. Eu não podia contar a verdade. Sabe como amo a Belardo? Sei. O que você faria no meu lugar? Contaria a verdade? Atrajando. Não se calaria como eu? Alice, você está nervosa. Todos estamos. Tente ficar calma. Não estou contra você. Sabe disso. Eu sei, Belardo. Eu sei. Desculpa, meu irmão. Você não está contra mim. Bom, eu vou deixar vocês dois conversarem a sós. Obrigada por tudo. Com licença. O clima entre a Estéria e a Alice está insustentável. E a Alice está muito sensível. Tudo atinge. Sabe como eu me preocupo com ela? Eu suporto-me a ser humilhada e destratada pela Estéria. Praticamente disse que Otavinho não é filho do Inácio. E é? Ela sabe, Alice. Você confirmou. Eu sei que estava coada. Uma dissoluta. E age como se fosse melhor que eu. Quem não a conhece, que a compre, Alice. O que a senhora está querendo insinuar? Cada uma com seus deslizes. A diferença é que os seus não vieram à tona. Ainda. Amor de Deus, Daniela. Chega desse assunto. Eu tenho um pesadelo com isso toda santa noite. Eu tenho um pesadelo com isso toda santa noite.